Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Aplausos Aplausos Čе? Изкаря ръката отдолу Отдолу изкреш Прото изчеткай топката Не със сила Изчеткай незвъзхите Aplausos passé Oлaje Aplausos O que é isso? Obrigado. Obrigado. Desculpa! Tem uns cã-tos? Desculpa! 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 Solpe! Obrigado. 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 O que você traz para? Você vai buscar onde está? Estou embora? Você busca onde está? Você vai jogar? Você vai jogar em um lugar. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.